E aí seus atos, beleza? De hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lodon Heart, rapaziada, mano, é o seguinte, hoje, velho, essa terceira temporada aqui na Casa do Lago, o bagulho tá tendo uma competição de bolinha insana, rapaziada, isso mesmo, e hoje, rapaziada, nesse vídeo vocês vão ver os melhores fazedores de bolinha com narguile e vapor, mano, da região do sul do norte do Paraná, tá ligado? Mano, não é verdade, Gui? É, mano, ó, tipo, eu vou falar, o Léo é meu professor, ele que me ensinou a fazer tudo, então, o que ele fazer, eu vou fazer igual, eu quero fazer um negócio, ó, fica vendo só, vai, manda uma bolinha aí, nossa, tem um bagulho bem na minha lente aqui, ó, ó, pera, deixa eu limpar aqui, vai, 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 vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai, vamos fazer mais um, vai, tchau, manda, manda, vai, vai, você não mandou certo? Você vai ver, você vai ver Já viu? É, ficou tremendo Rapaziada, hoje é o seguinte Eu quero desafiar você, mano Vamos ver Então vem Então vem Léo, vamo quebrar esses caras, mano Não, eu tô do time dele, viada Ele pegou melhor Viada, eu tô do time do Coronado, viada O Coronado é bom, mano O Renan quebrou o boné dele no meu vídeo fazendo isso Eu não sei de quem é esse boné Eu não sei de quem é esse boné É dele Rapaziada, é o seguinte Mano, deixa eu limpar minha lente Aí, eu acho que agora melhorou Agora foi Solta minha blusa Rapaziada, é o seguinte A gente vai fazer uma competição de bolinha seguido por 3 etapas, tá ligado? Primeira etapa, quem faz mais bolinha com vapor Segunda etapa, quem faz a bolinha mais bonita Terceira etapa, quem mita Fala, mano, esse cara mitou fazendo essa tal manobra Vai ganhar, tá ligado? Eu tenho Você fez, tô sentindo o cheiro daqui, ô desgramado, cagão Mano, vamos fazer por 3 etapas então? Eu pensei em, tipo assim, em outra regra Como? Tipo, meio que um game of vapor Não sei se já viu, mas no skate tem um game de skate Game of vapor, entendi Se fazer, eu tenho que fazer igual É tipo, a pessoa manda uma manobra Siga o mestre, siga o mestre É Entendi Vamos dizer, eu pego, vamos supor que é skate Vai ser a mesma coisa o vapor Eu tenho um skate Pode começar já? Ele tá treinando, o James tá treinando Deixa o James explicar como vai funcionar Tipo assim, eu tenho um skate, eu pego e mando uma manobra Ele tem que mandar a mesma coisa que eu Se ele não mandar, ele pega uma letra Que no caso é... Ah não, mas... Não, eu entendi do jeito que o Leonardo quer fazer Mas vai demorar muito Enfim, tem que formar a VIP É a pessoa que formar a VIP Não, vai demorar muito, 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 muito Sério? Mano, eu já vou eliminar o Gui já fazendo 50 bolinhas Mano, vamos por eliminação Se não tá treinando, eu não tô treinando É mano, faz muito tempo que eu não posso um vídeo de uma Gui aqui no canal 3 etapas então 3 etapas 3 etapas 3 etapas mesmo? Quem faz mais bolinha, quem faz a bolinha tipo mais bonita tipo o... Uma só Mais bonita É, não é É, o bagulho, mano, perfeito E a última, mano, é mitar, tá ligado? Tipo, você pode fazer uma má água viva Você pode dividir bolinha em dois Mas um bagulho que ninguém consegue fazer Tá ligado? Rapaziada, o bagulho aqui é só mitagem, tá ligado? Hoje, se vocês gostam de vídeo de narguilha e vídeo de bolinha Ou vídeo de vamp, que é no caso de hoje Já deixem muito seu like E velho, vamos ver quem vai ser o grande ganhador desse desafio Mano, então vamos começar aqui Temos 4 participantes Eu, o Coronado, o James e o Gui Mano, pôzinho pra ver quem vai começar Temos 2 vapes Vai JOKEN POP Opa Não, você ganhou Você fez pedra Eu fiz papel Ah, tá JOKEN POP Eu e o James ganhou Então eu e o James vai começar batalhando Depois vocês dois batalhando, demorou? Vai ser tipo uma eliminatória Vamos ver Porque os melhores ficam pro final Isso, filho Tá ligado Tá ligado O quê? O Gui? O Gui é o melhor? O melhor Eu tô falando você é o melhor Deixa eu gravar aqui pra você Vai Vai Tiozi Vai Mano, eu tô destreinado Vamos ver aqui Tá Outra sem bateria Outra sem bateria? Então é um vapor só Bom, rapaziada, é o seguinte Coloquei a Juliette Temos um vapor aqui E o que a gente vai fazer? Um teste Pra cada um sempre Que pegar o vento Porque às vezes tá queimado Às vezes pegou na garganta Às vezes deu aquela falhada Uhum Demorou? Sempre o primeiro, vai Vamos, mano, vou testar Primeiro desafio Quem faz mais bolinha Eu, o Jamie Jamie, deixa eu ver essa Smart Não, não foi Poder não ser, Jamie Mano, eu sei que vocês Contar essas bolinhas Agora Agora é o real, nego Mano, o bagulho agora é louco, rapaziada Agora Agora é grande hora, meu parceiro Corona, me ajuda a contar também, vai Vai, Leozinho É agora, velho Vamos contar, gente Quarenta 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 é quanto? Não, quarenta bolinha Eu contei certinho Quarenta certinho Mano, eu não contei Porque quem tá fazendo Não consegue contar Quarenta Vai ser difícil da gente bater, mano Tô com medo agora, velho É mesmo assim, eu tô destreinado Mais tempo que eu não gostava Um vídeo de narguilha aqui no canal Jamie Só vê se você tá decepcionado já Parece que já tá Tá triste Será? Olha Olha É um bravo, moleque Vou perder Nossa, que bonita, mano Nossa Senhora Vai Tá fazendo o outro Pela da mãe Depois tem a próxima etapa Vai, Jamie Vamos ver quem faz mais bolinha Vamos Vamos esperar, vamos esperar Ele tem um teste, né? Aí, foi o teste Agora vai começar Tá bexigones, quantas bolinhas? Vai Três, dois, um A bolinha tem que formar, né? Parece que não tá formando Quanto que foi? Trinta e seis Trinta e seis? Eu acho que você perdeu Eu acho que você perdeu, mano Porque as delas ficou muito mais redondinhas A minha, mano A minha foi certinho, viado A minha foi tão... A sua foi desmanchando A minha 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 foi desmanchando As vezes... É, ó Assim dá até pra ver Iis Eu acho que você consegue até fazer mais É, eu consigo Então vai, vai Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance Vamos mais uma, vai Eu quero dar uma chance Segundo round aqui Vamos ver como que vai funcionar É você contra ele Depois eu concluir Aí tem uma semifinal Mano, não sei como tá funcionando Vamos ver, mano Não sei que eu tenho que falar Depois você faz Depois eu faço Vamos todo mundo fazendo Vai Olha aí, bonitinhas as bolinhas, velho Quarenta de novo, mano Certinho, velho Certinho, certinho E as minhas, tipo, mano Você viu o bagulho Agora eu tenho... Entendem? Se você ganhar de mim, mano Você tem que só fazer com duas bolinhas ao mesmo tempo, Tiago Vai, negão Boa sorte, tio É o momento, tio Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá bexiga E puxou lá Puxou Pelos Pumos 16 Perdeu, perdeu Perdeu, não passa, passa, passa Não, 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 não Passa, passa, passa Jemim do céu Assim, assim Já assoprou nas bolinhas Lógico que não, vale Puxou Passa, passa, Tio Passa Agora é eu e o Corona Vai, vamo, vamo, vamo Não, o segredo O segredo O segredo foi em cima das minhas bolinhas Vai, Jemim Vai, Jemim tá chorando Você tá vendo, né Vai, vai, deixa o Jemim longe de todo mundo Vai, Jemim, vai, Jemim Quarenta A mesma coisa com você Mentira, sério? Quarenta, mano, igualzinho Caramba, mano Eu acho que vou fazer umas vinte no máximo Vai, 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 vai vocês Vai, Jemim Vai, Jemim, vamos deixar pra final Vamo deixar pra final, vai Tem cinco push de teste? Não, um push Não, um push Um push de teste, vai, Tio Ô, quarenta, tis doido? Eu acho que eu vou perder, hein Fiquei com medo Tô com medo? Vai, vai, depois eu sei, véi O push de teste Show E aí, Coronado? O que que você tá achando? Na de quantidade eu vou tomar um pó Agora, né Agora, de manobra Ai Tá com medo? Com medo, cara Vai Vai Puxou o Coronado Vai Vinte e sete Vinte e sete, mano Sete bolinhas Agora, é o momento do grande guinobre Que vai fazer vinte e cinco Eu sei, mas eu treino meu potencial Então vai, Gui Então puxe, né Puxou, testou Viu como tá a tensidade da fumaça E agora? Vai, Gui Vai, Gui Tá preula Tá contando? Não Eu também não Viado, foi um monte, viado Vinte e oito Vinte e oito, uma mais que você Eu falei Você vai perder Eu vou ficar Eu não vou ficar em último Não, foi bom, mano Foi bom Agora é a bolinha mais bonita É, velho Por que vocês ganhou? Por que? Tipo assim, vocês mandou a bolinha bem menorzinha Então é bem mais fácil de mandar mais Eu mandei uma das bolinhas maior Não se importa se ganha por um quilômetro ou por um centímetro Ganhou Vencer é vencer Eu vou só fazer um testezinho Pra eu confirmar minha desculpa, entendeu? Entendi, entendi Vou fazer um teste só Não vai, não vai valer Bom Vai, Jamie, manda Manda, manda braba Você visto? Mas rapaziada, é o seguinte Agora vamos ver fazendo andando Quem faz a bolinha mais da hora andando Pode jogar a bolinha dentro Pode fazer a água viva Pode dividir em dois Manda suas habilidades E a última habilidade É mitar É mitar A última habilidade é mitar Olha só Tem que ter três chances Porque as vezes É, as vezes é errado isso Sim, sim Mano, eu acho que na real duas no máximo É mano, vamos fazer tipo Foi uma, foi duas Já é, já deu Você quer ir lá na rua? Que eu vou mandar a bolinha lá na rua já Não, demorou Pode ir, pode ir então patrão Eu vou dar na sua mão Distância agora de bolinha É distância? Quem manda a bolinha maior? Não, mano Você mostra a habilidade aqui na segunda O meu tipo é jogar a bolinha dentro da bolinha Fazer a água viva Eu consigo fazer Manda só distância B Mano, é uma progressinha que a gente tá fazendo pra vocês Manda, deixe nos comentários Quem vai ser o melhor É, pode ser É Vai Então vai Segurinho Já dá a mão Na mão Vai Gui, vai Gui Mandou Boa Uma água vibona E umas bolinhas dentro Boa, foi da hora? Foi da hora? Foi da hora? Vai, um de cada vez Jaiminho, você? Jaiminho posicionado aqui Você vai fazer com o Vape na mão? A perder A perder A perder A perder A perder Ihhh Uou A A A A Não, não Eu acho que a ideia foi melhor Eu não entendi Eu não entendi Eu também não Vai, vai Coronado Você, Coronado Só a vez Mano, uma de cada vez Mano, vamos fazendo uma cobracita aqui Vai Se passar daqui vai tomar violãozada Vai, Coronado Eu tenho só um push É, depois a gente vai voltar Vai ficar rodando Tá, vai, vai Eu também não sei o que eu vou fazer Vai, Coronado Vai, Coronado Mandou uma top Ah, viado Bateu na... Bateu na câmera Bateu na câmera A mão, viado Vai, vai de novo Eu vi o que você ia fazer Bateu... Mas vai pra lá o tanto de espaço que você tem Vai, mano Vou gravar daqui porque o Coronado vai bater em mim de novo Ó Eu já vou tentar mitar já nessa Então vai, duvido É um bagulho que eu acho que é muito difícil fazer Mandou a bolinha Quase dividiu em duas, mano Quase Mano, quase dividiu em duas Deu pra ver na câmera? Deu Ela quase dividiu, mas ela destruiu Mano, minha vez agora Vai, Léozinho Manda a braba Vai, Léo Não sei se você consegue, Zé Eu sou o mestre Ó, cara do jeito que eu te ensinei É, mano Gente, não, velho Gente, não vou despecer tudo na frente Ó Mandou a bolinha, empurrou Água viva Vai, manda Outra bolinha Outra Dominou, viado E empurrou uma última pra finalizar E ela foi rodando, hein Aí, ó Mano, eu tô destreinado Mas foi nervoso Não, tô legal Viado, você não tá ligado Você mandou uma bolinha Soltou fumaça dentro Fez uma água viva Empurrou o tacamão No final você ergueu pra cima Como se estivesse desviando de balas perdidas É Tá vendo? Nem sabeu? Mano, mas sem mancada Tem um... Deixa eu fazer uma Só fora do bagulho Eu consigo mandar uma bolinha lá no céu, mano Lá no céu? Ali é o céu? Então vamo Vai lançar lá em cima, na bica É tipo de getama, tá ligado? O bagulho... Mano Você é louco Quem tá no próximo? Quem tá no próximo? É você Gui Vai Gui, manda brava Rapaziada, vai deixando nos comentários quem tá mandando a bolinha mais da hora Depois eu vou fazer um mega videoclipe com as melhores cenas Que todo mundo sabe fazer de melhor, demorou? Vai, já vai mandando, já vai mandando Desde o momento da manobra radical Não, manda o que você sabe fazer Se você conseguir fazer uma bolinha dentro da outra, mano Vamo mandar Essa é a hora Ó, boa, boa Mano, eu quero fazer, sabe o que? O que? Tornado, mano Faz! Vamo fazer tornado Que eu quero fazer um tornadinho também, mano Eu sou bom de tornado Esse meu Gui Vai Gui Mano, vamo ver quem faz o melhor tornado Tornado mais alto Todo mundo aqui sabe fazer tornado, né? Parece que tá ventando É, parece que tá ventando Parece que não Mas aí, ele vai empurrar do cara da mesa Tinha que ser no meio, vim Ah, não, agora foi, agora foi Foi, 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 foi Tá indo Boa, 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 boa Um garoto conseguiu puxar ele mais Ó Ah, mano Nossa Deixa eu tentar uma vez Deixa eu tentar uma vez Rapaziada, deixa eu tentar uma vez aqui, ó Nossa, mano Olha essa fumaça Tá Pega Ó Eita Pega De novo Uau Eu vi Eu vi Eu vi Nossa Nossa, velho Eu bati a mão com tudo ela Eu fui subir Blau Vai, vai, vai Vai, vai Misericórdia Eu bati a mão com tanta força, velho Eu vi Vai, nego, vai Eu quero ver o, o, o negócio Léo Tá mafiando a mão Mano, tá pega, velho Vai, nego faz aquela braba Isso Não, não, não Manca Não, não, não Manca Isso é mancado Na moral, na hora que a pessoa tá fazendo bagulho E chega o ventre Vai, coronel Não vou fazer nada não Ué 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 Não vai fazer nada, viado Eu mandando bagulho E o Neu aqui, ó Vai, coronel Vai, coronel Não vou fazer nada não, cara Não vou fazer nada não Não, cara, vai Vai Aldoar Aldoar Vai, não vou fazer não Vai, coronel Vai, coronel Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos ver Mano, agora foi Meu amigo Ixi, mas relaxa Máquina de lavar roupa não, velho Vai, cara Só o taquinho aqui, ó Aqui, ó Não, mas eu ia fazer um bagulho, tipo Que puxa Ah Vai, não perdeu Vai, vai Não, deixa eu fazer também Também quero fazer Vai, faz você, vai fazer eu Ah, só pra não É, não, só pra não, não, só pra não Mano, na moral, velho O James vai fazer isso aqui, mano Olha que louco, rapaziada Caralho Caralho, cara, os caras dominam muito mais, mano Nossa, vai, vamos fazer nós dois, gente Você manda, eu mando, vai Meu amigo O bagulho ficou nervoso de mim É isso que dá hora Mano, é gostoso quando a fumaça tá todinha na mesa 1, 2, 3, e BOOM Olha, os dois juntou Ahhhh 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 Nossa, mano Na moral, mano, já deixa nos comentários que tá ganhando essa mega disputa de bola De... Eu acho que é o dos... Eu acho que é o leu Mano, é o leu A larga, né Ninguém ganhou, mano Caralho 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 Cada um faz um, vai Cada um faz um Tá bom Vou puxar com dois, mano 1, 2, 3, e Só foi do James, não é esse? Ah, isso Ah, eu fiz um pouquinho Ah, não deu pra fazer nada O coronado vai ir assim, ó Ele fez assim, mano Não, não, ó Da competição que eu tô achando que tá ganhando é o leu, mano Tudo que eu sei fazer é o que o leu me ensinou Então não tem muito Pô, esse bagulho que o James faz é da hora Deixa eu gravar isso James, manda essa bolinha que você acabou de mandar de novo Mano, não sei mancada Isso que o James faz, ó Do jeito que ele manda é legal, ó Faz esse lado aqui Porque esse lado aqui é preto e dá pra ver a bolinha Ele joga a mão e faz assim, ó Ele joga e faz assim Vai mandar, vai mandar Tá vendo? Ó, tá vendo? A bolinha vem pra cá e ele joga pra lá Agora tem que tá Não, você entendeu? Tipo, é difícil Tem que tá com nenhum vento, ó Tipo, é o jeito de mandar que é diferente, tá ligado? Vai, 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 vai Manda mais um, manda mais um Mano, olha isso aqui Boa, mano, boa Isso aí é da hora, eu curto Mano, tá nervosinho, é moral É, é o seguinte Eu vou colocar um juicinho E até agora eu só tentei fazer coisa que eu não sei se eu sei Agora eu vou fazer uns bagulho que eu sei, mano Você vai ver Vai ser da hora Rapaziada, vamos fazer o seguinte então Vamos fazer um mega videoclipzão Eu vou mandar tudo que eu sei Coronado tudo que ele sabe O James tudo que ele sabe O Gui foi fazer cocôzinho Mano Gui, cadê você? Mano Foi tomar uma... O que que você vai fazer? Nossa, que bolinha Que bolinha nervosa, viagem Que menino beijo Vai, começa o videoclip aí Mano, em 3, 2, 1 Mega videoclip de todas as bolinhas, mano Tchau 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 Rapaziada, então é isso mano Vê aí nos comentários quem ganhou esse novo desafio aqui do canal que é fazendo bolinha com vapor Mano, eu achei melhor fazer com o vape Porque, mano, não tem mangueira Não tem carvão, tá ligado? Não precisa ficar arrumando pra sair fumaça Vape é top pra fazer esse desafio Se você gostou, deixe muito seu like E, mano, comenta quem que ganhou Se foi o Coronado, se foi o Chozen Eu acho que foi você, já Ou eu Mano, eu acho, assim, ó Não sei, eu acho que fui eu Mas, mano, deixa nos comentários Mano, quem fez a melhor manobra A melhor bolinha, tá ligado? Eu e o James, eu sei que dominou ali Na hora de fazer os tornadinhos ali Mano, a gente fez um baguizão nervoso Gigante, velho Na moral mesmo, de verdade Jamie O que você vai fazer? Duvido Entendi o que você vai fazer Ah, ele vai mandar bolinha com o violão Ah, pode ser desse Então, rapaziada Se você gostou muito desse vídeo Deixem muito seu like Se inscreva no canal Se você não foi inscrito e demorou Então é isso Valeu, falou Fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho